Outra espécie que é muito procurada para ser como o pássaro pet, pássaros mansos, são os red rampt. Olha aqui que lindos. Soltei eles agora para dar um passeio. São filhotinhos prontos para ser adquiridos. Essa é a hora certa da pessoa levar para casa. Tem várias cores, tem de amarelo, tem de esses verdes com azul e vermelho, tem esses arlequim que são amarelo e verdes. Os pássaros são muito lindos e são muito dóceis. Então quem tem interesse já pode fazer reserva e adquiri-los. Pronto para levar para casa, para as pessoas tratarem no bico e ficarem ainda mais mansos. E também quem está assistindo se inscreva no canal, para nós cada vez mais divulgarmos os pássaros ornamentais.